Fechou em ordens, agora eu vou contar fofocas. She told me she said that. Esse that aqui é pra fofocas. Então, ela me contou que... E algo vai ocorrer, ok? Que a Xuxa é bonita. Então, Xuxa is beautiful. Eu recebo a Xuxa is beautiful. And she told me that Xuxa is beautiful. He is a billionaire. She told me he is a billionaire. Você só põe o that. Ah, mas eu não quero pôr o that. Pode fazer sem that. She told, he is a billionaire. She told, she is beautiful. E eu reporto no mesmo tempo verbal aqui. Presente, reporto no presente. Falou passado, she danced. She told me she danced. Eu tô reportando igual. Isso é português também. Ela disse que ela é lésbica. Eu digo, ela disse que ela é lésbica. She's a lesbian. She said that she's a lesbian. She's a... She's gay. She said she's gay. Ok? Fechou. Então, aí eu tô trabalhando o present com present. Isso em português a gente também faz. Agora, eu vou mostrar uma tabelinha pra vocês. Tabela da teacher. Que quando eu vou reportar o presente, foi me dito no presente naquele dia. E eu, depois de dois, três dias, tô passando a fofoca adiante. Então, já não é que ela é. Ela disse que ela era. Não é que ela vai. Ela disse que ela foi. Não é que ela estuda. Ela disse que ela estudava. Percebe? Então, toda vez que for reportado um present pra você e você for contar essa história dois, três dias depois, você vai usar o verbo no passado. Todo present reportado em fofoca vai ser reportado no passado. Então, she is beautiful. She said she was beautiful. O is vai virar was. She can study. She said that she could study. Que ela podia estudar. She says she will go. Que ela vai. She says she would go. A gente viu que modais. Can, could, will, would, may, might, have, shall, should são modais. Verbos modais. Eles modelam. Então, o verbo to be vai para o passado. Was, it were, né? She dances. She said she danced. She works. She said she worked.